Música Olá, proteger o turista consumidor durante a Copa do Mundo. O governo está adotando uma série de ações para garantir essa proteção. Sobre esse assunto eu converso com a secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira. Secretária, que ações estão sendo tomadas para garantir a proteção do turista consumidor durante a Copa? Olha, nós trabalhamos há muito tempo para proteger o consumidor durante a Copa, principalmente os turistas. Mas foi criado um centro integrado de atuação para isso. Esse centro é um centro virtual que funciona 24 horas, 7 dias por semana. Ele reúne os órgãos federais, órgãos de defesa do consumidor da cidade-sede, os setores produtivos envolvidos. Para quê? Primeiro, para orientar os consumidores diante de alguma demanda de informação. Divulgar o guia, que nós fizemos um guia de direitos do turista. Segundo, para também, em caso de conflito, ter um processo célebre, rápido. A lei brasileira diz que a empresa tem 10 dias, e 10 dias é muito tempo para o turista. Então, nós fizemos um acordo, um pacto, no âmbito do centro integrado. E, por último, também tendo uma operação de fiscalização diante de alguma denúncia. Havendo denúncia, tanto os órgãos federais que atuam na regulação, quanto os órgãos locais que atuam no atendimento ao consumidor, podem ser acionados também para, eventualmente, fiscalizar algum ambiente que esteja desrespeitando os direitos dos consumidores. E quais são as principais demandas desses turistas consumidores? Olha, felizmente, as principais demandas que foram recebidas até agora é busca de informação. Há questões de acessibilidade, questões que envolvem transporte urbano, muita informação. Demandas mesmo, do ponto de vista coletivo, de grande vulto, nós tivemos pontualmente duas, que envolviam os consumidores colombianos e outro que envolviam também os consumidores mexicanos, um com uma questão de agência de viagens, uma agência de viagens também estrangeira, da Colômbia, outro que envolvia uma empresa aérea de prestação de serviço de transporte aérea americana, ou seja, os dois casos que tivemos uma atuação mais incisiva são empresas que não são brasileiras. E quem se sentir lesado de alguma forma, ou quiser alguma informação, como deve proceder? Quem deve procurar? De que forma procurar esse centro virtual? Ou existem postos físicos? Olha, o centro foi dividido em tarefas. E a tarefa de atender individualmente o consumidor ficou a cargo dos PROCONs. Todas as cidades-sedes têm um atendimento, o atendimento do PROCON. Ou ele está na sua sede própria, porque todas as cidades têm PROCON, ou ele está no aeroporto, ou ele está próximo da arena, ou ele está num sistema volante. Os PROCONs também têm o que eles chamam de PROCON móvel. Então, qualquer consumidor, turista, nacional ou estrangeiro, tem uma rede preparada para atendê-los. Ok, obrigada, secretária do Rio de Janeiro, Thaisa Dias. André! André! A LARGRAP A LARGRAP FUTURSE ÉXA DIA Ipor 24 A ÉXA DIA